Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esses dois marionetes que carinhosamente eu denominei Didrinha e Zezinho Bom, eles são super fáceis de fazer, espero que vocês curtam e que possam fazer Até mais e até o próximo vídeo Não esqueça, gostou do vídeo, de deixar o seu like e se inscreva em nosso canal para se manter atualizado Até mais e até o próximo vídeo Para o projeto das marionetes de papel, nós vamos utilizar os seguintes materiais da Acrylex As canetinhas hidrográficas, que vem com 24 cores Ela tem uma variedade de cores incríveis E o bom dessa canetinha é que a ponta não entra Nós vamos utilizar também o lápis de cor, que vem com 24 cores E esse lápis de cor é ótimo As cores são intensas, o grafite é de 4 milímetros Então, isso permite que você tenha uma ponta resistente E você não precisa ficar apontando toda hora o lápis de cor Além disso, ele é super macio de colorir Vamos utilizar o lápis Supreme, que vem com a borrachinha A tesoura, que é super confortável e corta super bem O apontador com reservatório Dá pra você apontar muitos lápis Sem precisar ficar toda hora limpando o reservatório E a cola branca Atelier Ela é excelente Ela cola papel, madeira, cortiça Ela é bem grossinha Então, não fica aquela cola aguada E ela cola bem mais rápido do que as colas comuns Bom, você vai precisar também dos modelos dos marionetes A Drinha e o Zezinho Esse daqui eu imprimi em papel gramatura 180 E ele tem uma texturinha, mas você pode fazer num papel liso Eu vou precisar também de duas tiras de 1,5 de largura por 45 Para os braços, a mais fina E outras duas tiras na largura de 2 cm por 45 Então, vai dar no total 90 cm Você pode usar o papel que tiver disponível E se você não tiver uma tira nesse comprimento Basta você emendar as tiras Você vai precisar de um palito Esse aqui eu tô usando um palito de rashi Mas você pode usar um palito de churrasco Enfim, o que você tiver disponível Fita crepe E nylon Esse nylon aqui É um nylon fininho, tá? 0,20 Bom, pessoal Agora você vai usar a criatividade Para criar a estampa do tecido Que vai fazer parte do vestido Você vai colorir a face Os sapatos As mãos Do jeito que quiser E aí vocês podem usar a criatividade E as canetinhas E o lápis de cor Então, eu vou fazer aqui o desenho Também vou desenhar E vou colorir Então, vamos lá? Para o vídeo não ficar tão longo Então, eu já colori Eu vou dar alguns acabamentos aqui com as canetinhas Bom, agora nós vamos recortar E aí Se inscreva no canal Agora você vai pegar o nylon Coloca uma bolinha e dá um nó Vários, tá? Pra não soltar, porque é nylon E você vai passar esse fio aqui, ó Nesse buraquinho E você vai passar esse fio aqui E você vai passar esse fio aqui Agora você vai pegar um pedacinho de fita crepe Puxar o fio e prender aqui, ó Esticadinho No meio da cabeça Prende bem Bom, agora a gente vai deixar aqui secando e vamos dobrar as perninhas Você vai pegar Faça um pouquinho de cola Uma tira vai ficar na horizontal e a outra na vertical Cola uma sobre a outra Deixa secar e ficar firme E aí a gente vai começar a fazer a dobragem Pronto, agora depois de seco, você vai, ó Dobre uma pra cá Pra um lado Desce pro outro, pra frente Agora pro outro lado Pra frente E você vai fazer isso até o final Pra um lado, bem certinho Sempre você tem que tá alinhando E pro outro E você vai fazer isso até o final Que vai dar um efeito sanfona Tá? Bom, quando chegar no tamanho que você quer É só vir aqui Passa a cola 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 as tirinhas e tira o excesso Uma perna tá pronta Agora eu vou fazer isso Com a outra perna e os dois braços A mesma coisa, tá? Depois nós vamos colar aqui embaixo Passa a cola Bom, pessoal Agora aqui na mão Você vai fazer um furinho Bem pequenininho Tá? Só pra passar o nylon Aí você passa o nylon Por esse buraquinho E aí pega um pedacinho de fita crepe Prende a fita crepe aqui por dentro Aí deixa secar E você vai fazer a mesma coisa Do outro lado Então nós já temos esse fio da cabeça E o fio da mão Então vamos lá Bom, pessoal Agora você pega a tesoura Marca mais ou menos o meio do palito Aí você vem aqui, ó E gira Isso aqui é justamente pra ajudar A firmar o fio de nylon Que é muito liso Aí você vai fazendo isso, ó Você faz aqui Faz em uma ponta E na outra Ó E agora você vai amarrar a cabeça no meio Bom, agora que você amarrou a cabeça Você vai colocar a mão Da marionete pra baixo E vai amarrar a segunda ponta aqui, ó Da mão Ó E você vai fazer isso desse lado e do outro Então vamos lá Bom, pessoal Pra finalizar Eu passei uma fita crepe Só pra que o fio não saísse do lugar E tá pronto E aí